O primeiro seminário Direitos Humanos na Gestão Pública com foco em diversidade, equidade e inclusão acontece hoje até às seis horas de forma remota e presencial no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Superior Tribunal de Justiça no YouTube. O seminário é promovido pela rede Equidade, que tem a participação do STJ e do Senado Federal, além de outros nove órgãos da Administração Pública Federal.